Foi realizada na manhã desta quarta-feira, aqui no Parque João do Vale, a primeira formação da busca ativa escolar. Esse encontro foi voltado para os profissionais que atuam no programa e para outros órgãos parceiros. Pedreiros leva muito a sério a educação e a busca ativa escolar não fica de fora disso, André. E aí a gente faz esse trabalho, que é o trabalho de prevenção. Porque a gente sabe que um dos males da educação hoje é a evasão escolar, os alunos que deixam a escola. Então nós temos um sistema, a partir de cinco faltas esse sistema já dispara. E nós temos os nossos técnicos que vão em campo, em busca desse aluno, conversar com a família, entender o contexto que levou a essas faltas. Porque o objetivo é que esse aluno volte mais rápido para a sala de aula e possa continuar com o seu aprendizado e vida escolar. Então a busca ativa está aqui, é um dia de formação, de oficinas. Nós estamos buscando estratégias para melhorar essa nossa abordagem. Porque a nossa intenção, a intenção do governo é que o aluno esteja em sala de aula aprendendo. Hoje a gente está apresentando os motivos de exclusão. A nossa resolução já aprovada pelo Conselho Municipal de Educação, onde a criança ou o adolescente pode ser matriculada a qualquer tempo, a qualquer época do ano. E alguns manuais atualizados, com as novas resoluções que o Unicef está disponibilizando em relação à busca ativa escolar. Atenadora, após a ativação desse programa, que é o busca ativa escolar, você acredita que o número de evasão escolar diminuiu? É um sonho da gente ainda a evasão diminuir, mas a gente sabe que são inúmeros fatores, que não dependem só das secretarias, só das escolas. Depende também muito das famílias, de toda uma rede intersetorial. Nosso trabalho, a gente está sendo feito com relação à busca ativa escolar, as políticas públicas destinadas a essas crianças e adolescentes, que estão fora da escola ou correndo risco de evasão, mas a gente sabe que ainda é um sonho zerar a evasão no Maranhão, na nossa cidade e no país. No dia a dia, a equipe ainda encontra algumas dificuldades? Encontramos, às vezes a gente encontra muita dificuldade com relação à localização de endereço, porque tem famílias que mudam constantemente de endereço. A gente tem uma das maiores dificuldades agora também, é o envolvimento dos jovens com a questão das facções, muitos jovens nossos sumidos. Então assim, mas a gente não pode desistir, porque busca ativa, o lema é não desistir nunca, é resgatar vidas. A assistência social, ela faz parte do busca ativa, como faz parte também, tanto busca ativa, no selo Unicef. Nós sabemos que a Prefeitura Municipal de Pedrelas, ela aderiu novamente ao selo Unicef, onde ele faz parte também das ações, das atividades obrigatórias que todos os municípios brasileiros que fizeram a sua adesão, eles têm que cumprir. Então, a assistência social, quando nós recebemos o alerta do busca ativa escolar, através de um agente de saúde ou dos coordenadores, já buscamos identificar quais são os possíveis motivos daquela criança ou daquele adolescente estar fora da sala de aula. Então a gente precisa saber se é desinteresse da criança ou do adolescente, o que causou esse desinteresse, se é desinteresse dos pais, infelizmente, porque aí já incube já um tipo de violação de direitos, que é a negligência. Se pode ser por falta de fardamento, de material, se é alimentação, se é algum tipo de trabalho infantil, para aquela criança estar trabalhando e não estar indo para a sala de aula, porque a gente sabe que muitas famílias em vulnerabilidade, principalmente em alguns povoados, isso ainda é muito marcante. Então, com isso a gente identifica, nossos técnicos, assistentes sociais e psicólogos, eles vão em loco na casa, para poder começar o acompanhamento daquela família, não só da criança ou do adolescente, para poder identificar e fortalecer. A busca ativa é um projeto que veio para agregar nossas crianças, é porque fora da escola não pode. É primordial isso, a criança ficar na escola. Já teve casos lá no meu bairro, de criança que não estava indo para a escola, porque não tinha sapato. Então, eu procurava meios de conseguir esse calçado para a criança poder participar das aulas, que é um direito que assiste a eles. E essa formação só veio agregar ainda mais o nosso conhecimento, e se conscientizar de que nós devemos sim, atrás dessas crianças que estão fora da sala de aula. É uma formação muito importante, porque a busca ativa trata-se de uma estratégia do Fora da Escola Não Pode, uma iniciativa da Unicef para garantir que toda criança e todo adolescente esteja na escola. Qual a participação do Conselho Municipal de Educação dentro desse programa? O Conselho Municipal de Educação é um parceiro no que diz respeito à normativa que foi feita, aprovada pelo Conselho, no dia 10 de setembro de 2021, que traz e estabelece orientações para a matrícula desses alunos.